Mais um crime hoje de manhã ali, na área do Rubalo ali, viu? Um elemento que estava no fundo do ônibus, chegou uns caras e bão, 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 matou o cara na hora! Mas ontem e ontem foi um, já foram seis, sete, tomou sete tiros o cara, né? Já foi a segunda pessoa de ontem pra hoje lá no Mosqueira, hein? Tá virado na gota lá no Mosqueira, tem que botar pesado naquela área ali, não tem nem dúvida. E vou chamar agora quem? Daqui a pouco Neto, Neldo Peter, que tá aí pra se preparando aí, né? O suspeito de planejar a morte de um juiz entra em confronto com a polícia, tomou, foi bala no lombo. Mostra aí. Policiais civis cumpriram um mandado de prisão em desfavor de um suspeito de planejar a morte de um magistrado. O mandado foi cumprido em um pequeno povoado no município de Capela. Com o infrator, os policiais apreenderam três armas, sendo um revólver calibre 32 que ele utilizou três vezes para atirar contra os policiais, uma garruxa e uma espingarda. De acordo com informações da polícia, os policiais chegaram até a casa do suspeito e pediu para que ele saísse com as mãos para cima. Mas o mesmo não obedeceu e saiu atirando contra os policiais que foram obrigados a revidar. No confronto, ele foi ferido, encaminhado a um hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com informações da polícia, este infrator já possuía passagem pela polícia. Ruzi Santilva para o Tolerância Zero. Tá aí, procurou, achou. Quem procura, acha. E mais aí, a segunda matéria aí, homem foi encontrado, morto, é isso aí? Na Avenida Augusto Franco. Mostra essa matéria aí. O Instituto Médico Legal registrou a morte de um jovem identificado como Tiago Costa Santos, de 25 anos de idade. A causa da morte ainda será esclarecida. O óbito aconteceu em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Augusto Franco. De acordo com informações do 1º Batalhão de Polícia Militar, o jovem morava com o pai, que é vigilante da loja, em um anexo dentro do estabelecimento. O serviço móvel de urgência ao SAMU foi acionado, mas infelizmente o jovem não resistiu. Ruzi Santilva para o Tolerância Zero. A polícia vai investigar esse caso aí, o rapaz estava com a cabeça machucada, não sabe o que foi. Mas aí levaram para o Instituto Médico Legal para saber realmente o que aconteceu.